Então, bora lá, então, para a próxima, aqui ó, de primeira, massa e velocidade. Quando mece massa e velocidade, é energia cinética. Energia cinética, você tem que lembrar, massa, velocidade ao quadrado. Lembra que a massa tem que estar em quilo e a velocidade tem que estar em metros por segundo. Então, a gente tem que transformar 180 para metros por segundo, porque está em quilo hora. Agora, para transformar para metros por segundo, a gente divide por 3,6. E se fosse ao contrário, a gente multiplica por 3,6. Como que faz conta isso se você não tiver calculadora? 180 dividido por 3,6. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que igualar as casinhas depois do decimal. Então, você tem que pôr tipo 1,0, tá bom? E agora você ignora as vírgulas. Então, vai ser 1.800 dividido por 36, tá bom? Então, 1 não dá, 18 não dá, 180. Quantas vezes 36 cabe dentro de 180? 5. 5 vezes 6 é 30, vai 3. 5 vezes 3 é 15. 16 vezes 7, 18, que é o 3 que está lá. Menos 180, abaixo o zero aqui. Como que eu faço o que eu ensino? Você tem que descer o próximo número e perguntar quantas vezes... Opa, eu esqueci de pôr o 5 aqui, né? Quantas vezes o 36 cabe dentro do zero? Zero, porque zero vezes 36 é zero. Coloca zero, o resto zero, não tem mais um para descer. É assim que faz. Então, 50 é a nossa velocidade por metros por segundo. É essa aqui que a gente vai utilizar. Então, jogando na fórmula, a massa já deu em quilos, então é 10. Velocidade ao quadrado é 50 ao quadrado dividido por 2. Como que faz essa conta? Você pode fazer 10 dividido por 2, dá 5. E 50 vezes 50, tem que fazer a conta. 50 vezes 50, 0, 0. Vai para a próxima, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5 é 20, é 5. 2.500. Vezes esse outro 5 que está aqui. Vezes 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, mais 2 é 12. Então, 12.500 Joules. Essa é a nossa resposta. Tem aqui? Aqui. Essa você acertou? 12.500. Esse 12. O Marcos só falou que errou. Bem, para mim, essa é a conta. Está bom? Aí, qual é a gente ver lá? Hoje é a noite, barra noite. Tarde, barra noite.